Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e galera, hoje eu quero estar testando com vocês os controles IPEGA com o Xbox Game Pass, né? Xbox X iCloud, né galera? Que é um serviço aí da Microsoft, certo? Vou estar removendo aqui o dispositivo, que é um serviço da Microsoft Online, onde você consegue estar jogando aí diversos jogos, tudo online, certo? Eu vou estar testando aqui galera, alguns controles IPEGA, pra vocês verem se funciona, né? E se tem algum problema, esses controles aí com esses jogos, ok? Quer dizer, esse serviço aí da Microsoft, né? Lá mexendo no sistema, ver se funciona de boa. Pra você até mesmo que tá pensando em comprar um, quer ver se funciona nesse vídeo, vou fazer alguns testes pra vocês aqui no canal galera, ó. Primeiro eu vou testar esse daqui, que é o IPEGA 9068, ok? Essa aqui é a versão dele. Olha só galera, esse aqui já tá conectado via Bluetooth, beleza? Eu já conectei ele, igual fiz aquele ali, já conectei aqui via Bluetooth. E agora eu vou testar aqui o serviço da Microsoft, né? Que é o Xbox Game Pass, que é o X iCloud, né? É um serviço aqui da Microsoft, onde você tem... Você vê que você assina e tem vários jogos aqui, certo? Na nuvem, pra você jogar. E galera, vamos estar testando nesse vídeo, esses jogos, ok? Pra ver se funciona tudo normalmente, tudo de boa, beleza? Eu vou testar aqui. Ó, vocês já podem ver que aqui eu tô mexendo, certo? E tá funcionando galera, beleza? Vou testar esse daqui, que eu nunca testei ainda. Ó, funciona normalmente. Essa versão aqui é a versão aí, como eu já falei no começo do vídeo, certo? Versão 9068, galera, inclusive, quero logo falar disso pra vocês, que praticamente todos os controles da Ipega são compartilhos aí com esse sistema aqui da Microsoft, ok? Eu tenho dois aqui, e os dois funcionam normalmente. Esse aqui funciona de boa, certo? Vocês vão ver aqui a jogabilidade, galera. Todos funcionam normalmente, sem precisar configurar nada. Todos pegam aqui de boa. Vocês podem ver já aí, certo? Não precisa configurar controle, não precisa configurar nada. Deixa eu ver aqui, galera. Vocês têm que escolher alguma coisa aqui. Esse jogo aqui eu não tinha jogado ainda. Primeira vez jogando. Deixa eu ver se eu... Acho que nem sei jogar esse daqui ainda, pessoal. Esse jogo. Eu vou entrar aqui pra testar, certo? É um jogo aqui aleatório, que eu vou testar pra vocês, beleza? Já fiz, inclusive, outros testes aqui no canal pra vocês. Referente a esses controles. E, galera, inclusive, caso você esteja pensando em comprar um, vou deixar os links aqui embaixo, na descrição, tanto desse modelo como desse aqui, certo? Pra você estar comprando, caso você queira. E também tem outro modelo novo, pessoal, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, que é um 76, certo? Ah, galera, eu jogo aqui. Só de ver aqui a tela aqui na cara, eu já sei que é um jogo que demora, viu? Nem eu vou entrar nele, não, pessoal. Vou escolher outro aqui. Porque ali é aquela tela, hein, pra montar um personagem. Então, nem vou... Tentar jogar aqui, senão vai demorar bastante. Mas vocês viram ali, pessoal, que o controle, ele já funcionou, certo? Ele foi compatível de boa, beleza? Sem bug algum, né? Vocês viram ali que ele funcionou normalmente. Vamos agora testar aqui o Mortal Kombat, ó. Tô aqui em outro jogo. E também, galera, esse daqui funciona normalmente, certo? Ó. Vocês estão vendo aí o X-Scorpion. Aqui é no modo Multiplay, né? Quer dizer, de dois, né? Aqui não tem nem como jogar nesse modo. Deixa eu ver esse daqui, galera. Esse outro modo aqui. É só iniciar logo aqui, que é um torneio, escolheu esse cópio mesmo. Olha só. Torneio, três personagens. Vou tá iniciando. Vamos ver que é uma partidazinha rápida, ó. Eita, velho. Já defesa aqui, mano. Nem lembro, galera. Vou apanhar aqui só aqui, ó. Eixar o sombra. Eita, velho. Caramba. Caramba. Galera, é basicamente já saí aqui, certo? Que é só um teste mesmo. Perdi, ó. Caramba. Duas partidas. Eita, sombra pelão, mano. Olha aqui, todos os botões funcionam normalmente, certo? Olha aí, velho. Que é isso, mano? Vou testar aqui outro pra vocês. Vou sair aqui desse, pessoal. Vou mostrar outro controle aqui, ó. Esse que eu conectei também, ó. Esse aqui é o 9025, se eu não me engano. Ele tem os botões aqui atrás, ó. Certo? Esse aqui, pessoal, é o modelo dele, ó. Certo? Beleza? Tem esse ganchozinho pra pedir ao celular, né? Aqui na casinha, você liga e desliga ele. Quando você for conectar pra ele ver no smartphone, tem que segurar aqui essa casazinha e o botão Android. Segura os dois menos tempo que ele fica no modo de pareamento pra você parear com o seu smartphone. Aqui, como vocês viram aí, eu usei o Home e o X, ele pareou. E agora eu vou estar testando aqui também. Não somente esses... Então, é um pouquinho pra cá. Não somente esse... Olha, tá desconectou, galera? Vou conectar aqui novamente. E, pessoal, não somente... Esse aqui, né? Do Xbox, certo? Como também é outros jogos aí, quer dizer, outros emuladores, né? Até mesmo os jogos também funcionam, certo? Não somente esse daqui, mas também outros aí funcionam normalmente. Beleza? Se eu consigo jogar esse daqui, ele vai informar. Não consigo. Vai bem reconhecer que eu tava jogando no outro... Ali no outro aparelho, né? Eu vou testar um aqui, galera. Esse do Batalha e Feed aqui. Pra vocês, ó. E ele tá funcionando também de boa, certo? Sem problema algum, ó. Funciona normalmente. Lembrando que eu vou deixar o link desses controles aí na descrição do vídeo. Caso você queira adquirir pra você jogar também, certo? São controles ótimos, galera. Muito bom. Esse pra você ter uma pegada mais assim, né? Você joga assim esse daqui. Eu vou deixar assim. Fica melhor pra apertar os botões lá atrás. Esse aqui é um aparelho bastante grande, pessoal. E ele pega de boa, certo? A tela dele é bem grande mesmo. E ele estica bastante ainda, ó. Certo? A tela aqui, acho que é mais de seis. Seis e... E meia ou mais, galera. É bem grande a tela dele aqui, certo? E olha só. Eu já até conectei, né? E tá aí funcionando perfeitamente, pessoal. Todos os moldes funcionam perfeitamente lá em cima, ó. Tudo funciona de boa, certo? Vamos entrar aqui, ó. Inclusive, galera, eu já testei aqui, certo? Não é a primeira vez que eu tô testando. Já testei em vários jogos. E todos funcionaram perfeitamente. Todos os jogos que eu testei aqui, todos funcionaram. Aqui, devido à internet, tá aqui nesse quarto que eu tô, galera. Ela chega um pouco lenta, né? E aqui, esse serviço da Xbox, ele... É via internet, né? Então, tem que ser, então, bastante boa. Aqui é boa, mas só que no local onde eu tô aqui, pessoal. Ela não chega tão boa. Porque eu tô longe do roteador. Mas, enfim, não vem ao caso, né? Que eu mostrar se o controle tá pegando. Ela é tudo de boa. Ótimo contorno, pessoal, viu? Daí pega. Muito bom. E aqui, galera, o tempo de resposta é bem rápido. No caso aqui, até o jogo tá um pouco lento o jogo. Porque... Por conta da internet, certo? Aqui nessa parte onde eu tô, pessoal. É no quarto que fica bem longe do roteador. Certo? Aí, ó. Fica tá travando um pouco. Por conta da internet. Mas... Ó. Aqui não mexe. Ah, é na cruzinha, nesse caso. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Por conta da internet, fica um pouco... Ó. Lento, certo? Mas não é o controle, pessoal. O controle aqui, ele roda de boa, certo? Aqui a internet, ela chega um pouco lenta aqui. Até vou testar pra vocês, se eu consigo aqui, ó. Um emuladorzinho. Esse emulador aqui, de PSP. Ele não precisa de internet, né? Aqui já no caso, pessoal. Aí já é bem mais rápido. Porque não usa internet, né? Eu vou entrar aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Aqui passa, eu vou passar aqui. Aqui, galera, no Celeste, nesse emulador, eu consigo passar rapidamente, né? Por isso eu vou passar aqui. Só pra vocês verem aí... Como é boa, é aqui a velocidade, certo? Olha só. Pega de boa. Deixa eu ver aqui. Enfim, pessoal, é mais ou menos, é só um teste aqui pra vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um gostei embaixo. Se eu não quiser, se inscreve, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima, hein? Tchau, tchau, hein, galera? Ah, só iniciar aqui só pra vocês verem, pessoal, ó. Rapidinho. Esse emulador, ele é compatível também, não somente com esse jogo, né? Do Xbox ali, certo? Como também com vários outros jogos, esse emulador é compatível, certo? E é isso, galera, o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.